São mais de 20 minutos de conversa sobre temas de relevância nacional e que estão na pauta do Senado. A cada programa, um líder partidário ou um presidente de comissão, ou mesmo um autor ou relator de projeto, fala com mais profundidade sobre o assunto em foco. Com o auxílio de números e dados, o telespectador recebe mais informação para compreender os tópicos em destaque na entrevista. A gente tem aqui na emissora o jornalismo, que mostra para o telespectador esse resultado. A gente tem alguns programas de entrevistas que pincelam esses temas, mas a gente não tinha essa visão global para o telespectador saber como é que se faz política realmente aqui dentro da casa, que é um processo bem complexo, mas que é possível compreender se a gente aprofunda um pouco mais. Na estreia do programa, nesta quinta-feira, às sete e meia da noite, a repórter Glauciene Lara entrevista o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Ele fala sobre a reforma política que tem que ser aprovada nas duas casas até 30 de setembro para valer nas eleições do ano que vem. E ele também fala sobre temas que foram aprovados neste semestre e as negociações que envolveram para que a casa chegasse à aprovação desses projetos. Por exemplo, a PEC do Foro Privilegiado, a PEC da Vaquejada. O programa tem como cenário um salão, palco de recepções de chefes de Estado e de um pequeno museu de peças e obras de arte que vieram de antigas sedes do Senado no Rio de Janeiro. Daí o nome do programa, Salão Nobre. Daí o nome do Gabriel Batista